à volta... vamos ter que... isso não há nada de mal, é uma depilação a acontecer? Sim, sim, sim. À volta do Anjos da Senhora, não é? Está a usar o laser. Diz ela, na minha mão esquerda eu tenho um anel com uma pedra preciosa azul brilhante. É um anel feito à mão pelo melhor amigo do meu namorado e por isso é bastante único. A senhora depiladora vê este meu anel e decide quebrar o silêncio, que é sempre desconfortável nestes momentos. E a senhora diz que tem aqui um anel muito bonito. O que acontece a seguir é absolutamente espetacular. Diz a senhora, então não é que eu me esqueço que estava a usar esse anel e de repente fez-me sentido na cabeça que a senhora estivesse a elogiar o meu anus? Continua. Então, ainda deitada de lado, de costas para a senhora, respondo Ah, muito obrigado. Muito obrigada, neste caso, é uma senhora. Ah, muito obrigada. E vai ficar ainda mais bonito quando já não tiver nenhum pelo. Estou a tentar pensar...